Com decote ousado, Larissa Santos exibe beleza surreal com vestido preto. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Uma das mulheres mais belas do Brasil, a ex-BBB Larissa Santos, voltou a agitar a web com uma nova publicação feita em suas redes sociais. Nas imagens, a morena surgiu com um look preto deslumbrante com decote ousado e sua beleza impressionou sua legião de fãs e admiradores. — Essa mulher é deslumbrante! — disse um seguidor. — Como pode ser tão linda e tão sensual? — questionou outro fã. — Eu só queria uma chance com essa mulher! — confessou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Larissa Santos e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e 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 um abraço.